Olha só, estou aqui no local onde começou o incêndio, é aqui nos primeiros loteamentos da primeira avenida, aqui nas proximidades da chacra de Canuto, Diego, e o fogo está se alastrando de mato adentro, tem até um caminhão do bombeiro já agora tentando apagar por aqui, Deus permita que eles consigam controlar esse incêndio, porque senão vai ser toda a calaçu destruída, com esse fogo, mato seco, do jeito que está, e a altura que está esse fogo, do jeito que está se processando aqui, e tem uma coisa, só um carrinho de bombeiro não vai dar vencimento não, porque é muita coisa, é muito fogo pelo meio do mundo.